Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder, dando início ao que ficou conhecido como a Era Vargas. Ao se colocar acima das classes, encarnar a figura do herói nacional e se utilizar da força do aparato repressivo do Estado para se manter no poder, seus 15 anos de governo são marcados por traços bonapartistas e por intensos ataques à classe trabalhadora. Apesar dos esforços da historiografia burguesa e reformista em caracterizá-lo como progressista, Vargas governou a serviço dos interesses gerais da burguesia para a manutenção e para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Foi durante esse período, marcado por um intenso acirramento da luta de classes no mundo todo, que um embrião revolucionário de resistência operária se fez possível no Brasil, possibilitando que os trabalhadores alcançassem inúmeras conquistas de direitos que hoje se encontram novamente em perigo. Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 22º episódio do podcast da Esquerda Marxista, sessão brasileira da corrente marxista internacional. Durante todo o mês de setembro, nossa programação será dedicada à história do Brasil, sob uma perspectiva marxista, a história que nós não aprendemos na escola. Para falar um pouco mais sobre a Era Varga, seus traços bonapartistas e as lições que essa história deixa para auxiliar na organização da classe trabalhadora, eu tenho o prazer de receber aqui Alex Minoro, dirigente da Esquerda Marxista e da Corrente Marxista Internacional. Saudações Alex! Olá André, é um prazer voltar aqui no nosso podcast. Eu que participei do primeiro episódio em abril, vejo que chegamos agora no 22º episódio, tendo um grande sucesso nessa nova iniciativa para divulgar as ideias, as posições, as análises da Esquerda Marxista. É um prazer te receber hoje aqui, camarada. Alex, para começar essa conversa, Getúlio Vargas chega ao poder no ano de 1930. O Brasil e o mundo passavam por um período bastante convulsivo, de acirramento da luta de classes, marcado por uma série de eventos. Estamos falando do período em que houve a quebra da Bolsa de Nova York, a ascensão de regimes fascistas na Europa, especialmente na Alemanha e na Itália, e o fim da República Velha no Brasil. Você poderia caracterizar para nós em que conjuntura política e social Vargas chega ao poder? Bom, é importante ressaltar que a crise mundial que eclodiu em 1929 teve grandes impactos no Brasil, principalmente para as exportações de café, que era a atividade central da nossa economia. Em 12 meses, o valor da saca de café chegou a desvalorizar 90%. Isso impacta o poder econômico e político da burguesia cafeira paulista. E a chamada política do café com leite, ou seja, o acordo de alternância no poder entre a oligarquia paulista e a mineira. Os paulistas buscam reafirmar o seu poder lançando um candidato de São Paulo para as eleições presidenciais de 1930, o Júlio Prestes, quando deveriam ter apoiado um candidato mineiro para essas eleições. Então, as oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais se juntam em uma aliança para lançar uma candidatura alternativa, a do gaúcho Getúlio Vargas. Apesar da vitória do paulista Júlio Prestes, em eleições manipuladas com o voto de cabresto, que era o costume na época. Mas dessa vez, a oposição alega fraude, não aceita o resultado e no dia 3 de outubro de 1930, inicia o golpe contra o ainda presidente Washington Luiz, para impedir a posse do Júlio Prestes. No dia 1º de novembro de 1930, o golpe é concluído e uma junta militar passa os poderes para o Getúlio Vargas. Com isso, está encerrada a República Velha e o domínio da oligarquia paulista na política nacional. Alex, o primeiro período do governo de Vargas, que vai de 1930 a 1934, ficou conhecido como o governo provisório. Quais foram as medidas dessa etapa e como podemos caracterizá-la? Desde o início, o Vargas busca aprofundar os traços bonapartistas do regime. O bonapartismo é uma forma de dominação da burguesia, caracterizada pela figura pessoal do herói nacional. Se coloca acima das classes, das frações do interior das classes e dos demais poderes, utilizando, em geral, o aparato policial militar do Estado para conter as revoltas populares e defender os interesses gerais da burguesia, em especial do capital financeiro. Com o golpe de 30, o Getúlio revoga a Constituição existente, governa através de decretos e nomeia interventores nos Estados. Equilibrando-se entre as classes, em um contexto de retomada das lutas operárias, Getúlio faz concessões aos trabalhadores da indústria. Decreta a jornada de trabalho de 8 horas, o salário igual entre homens e mulheres, a proibição do trabalho infantil, o direito de férias, etc. Mas atenção, não podemos caracterizar essas medidas como bondades do Getúlio. Foram conquistas, arrancadas pelo movimento operário, com duras lutas. Getúlio inicia também o processo, que irá aprofundar posteriormente, de integração do movimento operário ao Estado, a chamada harmonia entre capital e trabalho. Isso se dá com a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e a Lei de Sindicalização. Aliás, é bom recordar, a legislação sindical presente na CLT, promulgada por Vargas em 43, foi inspirada na Carta de Olavoro, do fascista Mussolini, estabelecendo a tutela do Estado sobre o movimento sindical. Após um breve período de governo constitucional, com Getúlio sendo eleito pelo voto indireto em 1934, começa o período conhecido como o Estado Novo. Como foi esse regime? O Getúlio não estava interessado nos ritos da democracia parlamentar presentes na Constituição de 1934. Ele queria se consolidar como um ditador. Em 1935, ocorre uma tentativa aventureira e fracassada de Levante, organizado pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB. Esse Levante depois vai ser chamado pelos opositores de Intentona Comunista. O governo do Getúlio utiliza a Intentona como pretexto para endurecer a repressão ao movimento operário. Daí, já em 1935, é aprovada a Lei de Segurança Nacional e, em 1936, foi criado o Tribunal de Segurança Nacional para julgar os crimes políticos. O principal líder do PCB, o Luiz Carlos Prestes, é preso. E a Olga Benário, sua esposa, é deportada para a Alemanha. Ela era uma comunista de origem judia e acaba morrendo num campo de concentração nazista. Para o ano de 1938, estavam previstas eleições presidenciais. Daí, um ano antes, em 1937, o governo divulga um suposto plano de um novo golpe dos comunistas, que ficou conhecido como Plano Coin. Na verdade, era uma farsa elaborada por um capitão do exército. Mas esse plano é utilizado como justificativa para um alto golpe do Getúlio. A Constituição de 1934 é revogada e uma nova Constituição é imposta, sendo apelidada de Polaca, por ser inspirada na Constituição do regime semifascista que existia na Polônia. O Getúlio fecha o Congresso Nacional e legisla através de decretos-lei. Nomeia interventores nos Estados e cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para realizar a censura à imprensa e à produção cultural e fazer propaganda dos feitos do governo. Além disso, prende e tortura opositores. Ou seja, o Estado Novo é uma verdadeira ditadura totalitária. É sabido que Vargas flertou diretamente com o fascismo. Você pode explicar para nós como se deu essa aproximação? E mais, porque apesar desse flerte, o regime de Vargas não se consolidou como um regime fascista? Sim, o Vargas chegou a apoiar e incentivar a Ação Integralista Brasileira, uma expressiva organização fascista no Brasil nos anos 30. No entanto, os integralistas sofreram importantes derrotas, como a do dia 7 de outubro de 1934, em que eles fugiram em debandada de uma contra-manifestação organizada pela Frente Única Antifascista, dirigida pelos trotskistas. Esse episódio ficou conhecido como a Revoada dos Galinhas Verdes. Os integralistas foram descartados pelo Getúlio quando ele se consolida como um ditador do Estado Novo. Os fascistas brasileiros não conseguem se tornar um braço paramilitar do Estado, com uma base de massas na pequena burguesia, capaz de atacar e eliminar fisicamente as organizações e os líderes operários. E essas são características centrais de um regime fascista. Além disso, apesar da aproximação do Getúlio com a Itália e a Alemanha, a partir da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o imperialismo americano pressiona o governo brasileiro a se posicionar do seu lado. Getúlio era pragmático, sabia que não tinha como resistir a essa pressão. E o Brasil entra na guerra apoiando os aliados. Chega, inclusive, a enviar tropas para a Europa. Nos anos finais da Segunda Guerra, há a retomada de uma efervescência na luta de classe. O regime ditatorial bonapartista do Getúlio não consegue se sustentar e é afastado pelos próprios militares do poder, em outubro de 1945. Nas eleições que ocorrem em dezembro do mesmo ano, vence o general Eurico Gaspar Dutra, com apoio do Vargas. Em 1950, Getúlio volta ao poder pela primeira vez eleito pelo voto direto e vai enfrentar uma série de pressões externas e internas, além da resistência da classe operária. Como foi o fim da Era Vargas? O Getúlio vence as eleições, mas sofre grande oposição desde o início de uma ala da burguesia organizada na UDN, a União Democrática Nacional, encabeçada pelo Carlos Lacerda. Por outro lado, é um período de grandes greves, como a greve dos 300 mil que ocorre em São Paulo. Também há a pressão do imperialismo americano para uma maior abertura do país ao capital internacional. Ou seja, é um governo pressionado em crise, que não conta mais com a confiança da burguesia de ter a capacidade de defender os seus interesses. Abandonado pelos militares, Getúlio opta pelo suicídio, em 24 de agosto de 1954. Alex, foi um prazer bater esse papo contigo hoje. Considerações finais, camarada? Eu reforço uma questão de balanço da Era Vargas. Ao contrário do que muitos propagam, incluindo dirigentes de esquerda, como Lula, Getúlio não governou para defender os interesses do povo. Não foi o pai dos pobres. Ele foi um ditador, que reprimiu a luta dos trabalhadores e atacou os sindicatos livres, organizando os sindicatos oficiais regidos pelo Estado. Estes são os sindicatos CLT presentes até hoje. Getúlio governou para a burguesia e para desenvolver o capitalismo no país. Os dirigentes de esquerda, que hoje buscam alianças com setores supostamente progressistas da burguesia, em geral são os mesmos que tentam apresentar uma imagem positiva de Getúlio para os trabalhadores. Por fim, camaradas, esse foi apenas um resumo breve. Eu recomendo que todos busquem mais fontes para estudar esse período. Para mim, o estudo realizado para escrever o artigo Getúlio Vargas, Bonaparte Brasileiro, publicado no site da Esquerda Marxista, que eu recomendo que todos leiam, foi bastante enriquecedor para compreender a formação do Brasil e a luta da classe operária no país. As lições do passado são fundamentais para iluminar o nosso caminho, para a gente avançar na luta pelo socialismo. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a genial música do Bando da Lua, conjunto que chegou a acompanhar a pequena notável Carmen Miranda na década de 1940. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.